Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom deve estar né querida, mas a cabeça deve estar com a mancha branca na raiz aqui porque é só o gambá pra estar caçando um vídeo de tinta de cabelo no YouTube tá que tá com a raiz branca gritando mais que a Xuxa é o dia que enguiçou a nave espacial e eu tinha chegado no programa e ainda gritava socorro, pensava que era um cometa que tava passando era o berro da Xuxa no céu gente, hoje eu vim aqui pra nós testar um vídeo da mulher que ela falou que é próprio pra vocês que anda pintando o cabelo branco eu não tenho, eu é um massinho ou outro que eu deixei aqui crescer uma mudinha que eu plantei pra poder tá fazendo um vídeo pro centro mas o que a mulher falou que diz que faz? a tinta vai fazer o cabelo ficar mais brilhante do que já fica quando você passa a tinta boa né querida? vai eliminar a oleosidade do cabelo e diz que vai durar mais uma hora que você for lavar não vai cair aquele cardo preto no chão diz que vai segurar tudo a tinta eu falei meu Deus, nós estamos precisando disso né? que antigamente você pintava o cabelo ficava três meses o cabelo pretinho que nem da Inesita Barroso hoje em dia você passa a tinta do cabelo daqui uns dias já tem o fio branco dando tchau pra você tá? aquelas lêndias brincando de polidense no seu fio branco querido porque você não sabe o que tá aparecendo então nós precisamos testar essa técnica que se funcionar nós vamos gastar menos dinheiro o fubanord de comprar nossa tinta porque gastar dinheiro é fácil mas reganhar é difícil então vocês me dê valor, vocês me estime, vocês se inscrevam no canal não assistem esse vídeo clandestino fubanord do céu eu tô aqui ajudando vocês sem falar que é natal né? ou a pessoa não tem coragem de se inscrever num natal a pessoa é capaz de qualquer coisa na vida se inscreva fubá quem já tá inscrito aperta o joinha pro youtube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo de beleza que ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês aperta o sininho também pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos querida que hoje eu quero sair daqui com a raiz preta que nem um rabo de anu bom, primeiro a mulher diz que você pode pegar a qualquer tinta que você quiser fubá a tinta que você costuma pintar seu cabelo a gente que é pobre é uma sina que a gente tem que escolher entre 2B ou é a tinta boa ou é a tinta barata eu por essa tinta aqui você já sabe qual é a coisa que eu escolhi ai fubá, a nossa sina não sei quanto vai acabar isso eu vou usar a tinta que cor que é cadê a cor Jesus? castanho médio fubá eu achava que a minha era castanho escuro então eu tenho uma metade de uma tinta aqui de um outro vídeo que eu já tinha feito pra vocês porque eu não tenho outra e tinta não cai do céu né fubá você vai praticamente preparar a tinta do jeito que você já é acostumado a preparar primeiro de tudo você pega esse tubinho enrola que é pra render que eu sei que vocês são acostumados a fazer isso na casa dos 6 também e pincha toda a tinta aqui fubá no negócio esprema bem porque o pouquinho de tinta que ficar aqui pode ser 3 ou 4 fios de cabelo branco a mais na sua cabeça esprema como se você estivesse querendo arrancar a alma do tubinho que eu já vi cabeleireira que espremeu tanto espremeu tanto e chegou a dar calo nos dedos dela fartou ela pegar com paleta de dente e puxar o resto e ter coragem de cobrar caro do cliente aí de ação nossa senhora espremi que chegou a minha unha chegou a furar o tubinho aqui fubá vamos pegar agora essa oxidante que vem aqui dentro eles não escrevem água oxigenada como se nós não soubesse o que é vamos colocar aqui também fubá que é essa daqui que faz feder né misturou esses dois fubá cheira fossa mesma coisa de boca de beldo amanhecido não que eu ando cheirando boca de beldo amanhecido mas se você for cedo na porta do bar dar bom dia pro beldo você vai saber o cheiro que eu tô falando você só tome cuidado pra não ser um dia de frio meio inverno o beldo não tá resfriado ele não espirrar na sua cara porque querida mesma coisa jogar detefon você cai duro com paletó botado pra trás ó já joguei aqui os dois agora fubá que vai chegar a hora das coisas diferentes que a mulher ensinou o que nós vamos fazer primeiro pra um tubo de tinta você vai pegar uma colher de talco o que? talco fubá daquele que ele vai sair em bunda de nenê aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vocês acreditam? como o nosso é a metade do vidrinho eu peguei essa colher de sorvete aqui que eu tomei sorvete desse dia e trouxe a colher pra dentro da casa normal fubá todo mundo faz isso mas... ai pior que o ventilador tá ligado o... o talco não para aqui espera aí aí como que eu consegue colocar com o vento pra desligar o ventilador Eu falo que a vida de pobre não é fácil Ou você escolhe Você ficava fresquinho Ou você escolhe pintar o cabelo Os dois A vida não permite Depois fica o cabelo pintado Mas o rego pingando Jogar o talco aqui Se você de repente Estava passando o talco Na bunda da sua criança E colocou talco demais Você pode pegar a criança Colocar em cima do potinho Brincar de upa Com ela assim Só um pouquinho Que é pra cair um pouco do talco Não é mentira Não faz um negócio desse Que é perigoso Você estar pintando o cabelo de loiro Sem querer Porque a mulher disse Que o talco fubá Ele vai ajudar A tirar a oleosidade do cabelo Sabe quando tá numa situação De oleosidade Que os peões estão escorregando Batendo a boca E quebrando os dentes Em cima da sua cabeça De tanto que tá cebosa Diz que vai ajudar também fubá E outra coisa Que a mulher falou Que o talco faz É a fixação da cor no cabelo Que a hora que você for lavar Não cai aquele barro preto no chão Se você for loira Vai cair aquele barro loiro Outra coisa Que a mulher falou também Que é bom Você vai pegar uma máscara fubá Não aquela que você usa Pro covid no meio da rua Que tá fedendo bafo Que faz três semanas Que você não lava O elástico aqui atrás Tá parecendo o elástico De calcinha infidental É uma máscara Dessas máscaras de cabelo Então eu vou pegar A mesma quantidade É uma cué Ela disse que é importante Que não pode fazer Na cué de metal Você pode tá usando Aquelas cuéirinhas de merenda Que dava na escola Sabe aquela azulzinha Que tinha antigamente Quem já comeu merenda Da escola já sabe Né querido Tá no grupo de risco Que esse daqui Vai fazer O brilho da máscara Penetrar na sua Entranha capilar Nossa que cheiro Gostou essa máscara E o melhor de tudo Fubá Que que a máscara faz Ajuda a render Que a vez A gente além de nascer pobre Cabelo branqueia cedo E se não bastasse É cabeludo ainda Você olha Aquelas mulher rica Loira Com um pouquinho Cabelo bonito A gente nasce pobre Nasce cabeludo Quer dizer Vai o dobro do produto Pra deixar nosso cabelo Mais ou menos Agora você vai mexer Esse preparo aqui Fubá Vai fazendo uma oração Assim Pra ajudar Mentira Mas vai mexendo Fubá A mulher falou Que você tem que mexer Até você perceber Que não tem mais Nenhuma pelotinha De talco Então mexa Fubá Bem mexido aqui Nunca ouvi falar Gente que talco Faz isso na tinta Olha Anos e anos Fussando e refussando Esse youtube Nunca ouvi falar Mas vamos ver Vai que funciona Essa cabeleireira Da esquina da sua casa Pra comprar um balde De talco Amanhã você pode saber Ela tá fazendo render a tinta Que tar não Você faz com tal Agora você vê O cabelo branqueio É mais que o normal Chega lá com sete fio branco Que você quer pintar Você sai de lá Com a cabeça inteirinha branca Mesma coisa de um cotonete Ai pra ver Dá um cheiro melhor na tinta Porque ó coisa Pra feder É o tar da tinta né Dependendo da marca da tinta Você sai entuchicada Do lugar que você pintou Pronto Fubá Tá mexido Tá mais mexido Com o quadril da Carla Pérez Na época do Tchan Agora Pegar um gel de cabelo aqui E passar Na raiz aqui ó Na raiz não Passar na testa né Pra proteger Na hora que termina de pintar Aqui eu tô com a testa Tudo pintada Feitando uma batizóide Em mim Eu tô parecendo Uma jaguatirica do brecho Passando a orelha também Pra não manchar minha pele Já não basta meu nome Que é manchado No SPC de Serasa Imagina manchar a pele Também é demais Agora O que que nós vamos ter que fazer Colocar a luva Pra proteger a mão né Luva de pobre O que que é Sacolinha né querida Mas só uma dica Pra vocês Olha Sacolinha de lanche É ótima Aquela é mais grossinha Então Ela não rasga tão fácil Bá E o bom é que ela vem Fica um farelinho de pão aqui dentro Daí cê deixa o farelinho Que é pra ele tá avisando Cê Se furar a sacolinha Ó Pegar um Durex Passa o durex Aqui na sua luva Finíssima ó Tem que pare o sangue Pelo menos Se a mão ficar preta É de sangue parado Não é de tinta Ó Ninguém diz querida Vamos colocar essa aqui também Olha lá Passa aqui ó Pra proteger Olha aí Figura aqui Se cê tiver fazendo No seu salão Na sua cliente Cê pede pra ela Pôr o dente Pra você Ai meu Deus Grudou uma luva na outra E agora Pera aí Aí essa luva Ficou com um rabinho Qual que eu faço Pera aí Pegar tesoura aqui Vou cortar o rabinho dela Toma cuidado Pra não furar sua luva Viu Bom Agora é só passar Fubá Então Pegar a cuia aqui ó Já começar a passar Na primeira mecha A parte boa É que tá menos fedido Ah muito importante Que a mulher falou É que cê tá fazendo isso No cabelo sujo Fubá Sujo não quer dizer Fedendo com as coisas Sujo quer dizer De um dia pro outro Sabe Fica um dia sem lavar Pra depois fazer Porque vocês que usam Da tinta mais barata Ela é louca Pra fazer arder o couro Então o cabelo sujo Vai melhorar Vai passando Fubá Do jeito que cê acha melhor Diz que é pra dividir Mecha por mecha Mas não tô com tempo Saúde nem paciência Pra tá dividindo Mecha de cabelo Uma hora dessa Olha E rendeu o mesmo produto Fubá do céu Ó Ninguém diz Gente Se funcionar Cê vai tá gastando Menos tinta Essa que é a parte boa Passe bem passadinho Fubá A hora que cê vê Que as lêndia tão preta Que nem uns carrapatos Daí Aqui tá pintado Tô pintando aqui Fubá Eu tenho que chegar mais perto Que eu não tô enxergando Que eu não tenho espelho Eu tô usando a tela do celular Pra me orientar Imagina Se dá certo agora Mas cê tá com preguiça De fazer na sua casa Mas cê quer usar Essa técnica lá No cabeleireiro Daí cê chega no cabeleireiro Cê fala assim Viu cê tem talco O cabeleireiro vira pra cê E fala Por que cê tá assada Cê já vira a mão na cara Do cabeleireiro Né querido Já vira aquela briga Pra trás O cabeleireiro afasta Cê já gruda ele pro pescoço Dá uma voadora Por cima do cabeleireiro O cabeleireiro grita Socorro Entrou uma vanda Lá aqui no meu salão Cê tampa a boca do cabeleireiro Dá três socos no rim Né pra ele aprender Cê fala Isso aqui é pra você Nunca mais mexer comigo Vadiu E agora eu vou sentar aqui Cê vai pintar meu cabelo Pianinho O cabeleireiro pinta Seu cabelo chorando Com medo de apanhar Cê sai de lá Conhecida como A mulher montanha A Maria Tombaome Dona Cida Surramacho Dona Luzia Karateka A Bernadette Bruce Lee Né querido Ai gente Que vocês falam besteira demais Nossa Eu arrependi ter feito Tanta tinta fubá Mas é bom que eu vou passar tudo Então por ser que nasceu Além de linguaruda Nasceu cabeluda Cê já pode saber Que vai render Tomara que funcione Bom Depois que cê passou Em tudo aqui fubá Cê vai fazer a sua massagem Que é pra dar uma relaxada Nos pionho né Massageia bem Pra pegar tudo Quanto é cabelo branco Que eu sei que na sua cabeça Se afastasse o cabelo Acha uma ninhada Massageia E a mulher falou Que é pra deixar na cabeça Fubá 40 minutos Igual normalmente cê deixa Vamos deixar aqui 40 minutos reagindo E eu já volto aqui Pra nós ver como que tá Fubá Espere aí Gente Eu tô parecendo Aqueles vampiros De antigamente Não tô Ai passei na sobrancelha Também Fubá Um pouquinho Assim Pra combinar Um pelo com o outro Né Se não Um pelo escuro em cima Um pelo claro em baixo Já todo mundo vai falar O que é o que Uma galinha carijó Então eu passei Aquela sobrancelha Acho que eu passei Muito grosso demais Senhor Jesus Tô com medo De ficar que nem aquelas Mulheres que tem sobrancelha De cadeiro Sabe o que fica Tudo errado Sabe o que fica manchado a mais Mas ó Deixei 45 minutos Porque eu pensei Se 40 apretei 45 minutos É uma coisa Que eu já percebi De diferente Não coçou E não ardeu Então já é uma coisa boa Né Não escutei Tossido de lêndia Nem xingo de piolho Então quer dizer Já é uma coisa boa Então eu vou lavar Lá agora Fubá Pra nós ver O que eu sinto Já mordo Aqui com o cabelo Lavado Pra mostrar pra vocês Como que ficou Pra ver se o cabelo Fica pretinho Ou se eu mordo Pra cá Trabalhado no ódio Trabalhado na raiva Né Sambando do desaforo Espere aí Gente Mas me deu um trabalho Mano Que a gente da sobrancelha Me deu um trabalho Que eu faltei Esfregar com o bombril Mas aí A hora que eu saí do banho Parecia que eu tinha feito Aquela sobrancelha de rena Só que da mais grossa Sabe Aquela de quando Você pede fiado Na cabeleireira Ela faz com raiva Mas que saiu Saiu Se vocês estiverem Escutando barulho agora É que tá chovendo Muito forte lá fora E é São Pedro Eu acho que tá querendo Tirar tinta do meu cabelo Acho que ele não tá conformando Mas deixa eu falar Então o que eu senti O que eu vi Olha Que pintar Pintou Fubá Olha o cabelo Tá bem pretinho aqui Tá tudo pintado Vou despentear meu cabelo também Vou abrir uma carreira Aqui no meio Pra vocês verem Tá bem pidadinho Que tá brilhando Tá brilhando Isso vocês podem ver Por conta dos olhos Vocês mesmo Não precisa nem falar nada Tá brilhando Quando eu fui lavar Que eu passei a água Pra tirar o excesso Depois eu passei o shampoo Realmente a espuma Não caiu preta No chão Fubá Então Eu tô com medo De falar com vocês Que funcionou Porque eu acho Que funcionou Mas eu não sei Se tem a ver Porque não sei Fubá do céu O certo era Se tivesse uma cabeleireira Aí no meio E falasse pra nós Se tem alguma coisa a ver Se tem alguma Né Eu não sei Eu acho que pra mim Foi bom Parece que o cabelo Tá até mais preto Tá mais brilhoso Eu vou ser sincero Com vocês Eu pessoalmente A próxima vez Eu vou tacar creme Vou tacar talco Na minha tinta Que além de render Pra mim o resultado Foi bom Eu não sei Durante os dias Vai que amanhã Amanhece branco Tudo meu cabelo Na cor do talco Mas eu tô achando Que deu certo Mas eu não quero afirmar Pra vocês Porque né Vai saber Ai eu não sei Fubá Eu gostei Não sei se tem a ver Não entendo de cabelo Não entendo de tintura Não entendo de química Essas coisas Mas pra mim Eu acho que deu certo Fubá E os seis O que vocês acham? Será que o golpe tá aí Mas não tô percebendo? Bom Tenta na casa dos seis E depois vocês contam pra mim Fubá Eu não vou afirmar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês Deu uma fuçada Fubá Como quem não quer nada Tá cheio de playlist Tem tintura de cabelo Especial Tem tintura de cabelo Caseira Tá cheio de vídeo Tem até coisa Que não deu certo Deu uma fuçada Fubá Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assistam os dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Nem que o seu cabelo Esteja um ninho De cabelo branco Ou você assume Esse cabelo branco Ou você pinta Não sei Tchau Fubá Até o próximo vídeo